Algumas pessoas não acreditam quando eu falo isso, mas no fundo a pessoa narcisista não gosta de te descartar, ela não gosta de perder você, ela gostaria de ter você na vida dela sendo fonte de suprimento, porque veja, faz parte do transtorno de personalidade narcisista a necessidade de ser melhor, de se sentir especial, de receber uma atenção especial, a necessidade de ser amado, de ser bajulado, de ser desejado de forma extremamente especial. Então quando ele encontra uma pessoa que faz isso, que produz essa sensação, a pessoa gosta disso e ela quer continuar tendo isso. Mas se isso acontece, então, se a pessoa preferiria ter você na vida dela, por que ela descarta com tanta frequência? Por que tantas pessoas com esse diagnóstico têm como hábito o descarte mesmo, terminar relações de forma impulsiva sem nenhuma empatia? Bom, eu falei em outro vídeo que vai ficar aqui listado as principais formas que essa pessoa termina o relacionamento, então vou deixar o link aqui para vocês assistirem, quem não assistiu ainda. Só que, paradoxalmente, a pessoa se arrepende depois, por isso que ela tenta incessantemente recuperar você. Mas se ela vai se arrepender depois, se no fundo ela preferiria ter você do que descartar, por que ela faz isso com tanta frequência? Por que é tão comum nesse diagnóstico, nas pessoas com esse diagnóstico, o comportamento do descarte? Então vamos entender esse perfil. Mas antes, eu só te convido a se inscrever aqui no meu canal e ativar notificações, caso você não seja inscrito ainda. A primeira razão que faz a pessoa terminar de forma tão impulsiva e te descartar, obviamente, é a falta de empatia. Ou seja, se a pessoa não tem empatia suficiente para entender a responsabilidade afetiva que ela tem em relação a você, se ela não tem empatia para, de fato, olhar para o comportamento dela, se questionar o que ela poderia mudar para perceber as contradições, as incoerências, para perceber que, de fato, ela se comprometeu a agir de uma forma e está agindo de outra completamente diferente com você, se ela não tem essa motivação por meio da empatia, então ela está inacessível, ela não está aberta a críticas, a cobrança. Se você apresenta isso, ela pode reagir por impulso, porque para ela é mais cômodo lidar com o descarte do que lidar com aquele desconforto de ter que olhar para o comportamento dela. Então a falta de empatia pode fazer ela terminar assim por impulso. A segunda razão é a parte cognitiva. São distorções do pensamento, distorções cognitivas, que fazem a pessoa com o diagnóstico interpretar coisas neutras ou coisas razoáveis como uma ofensa inadmissível. A pessoa distorce a realidade, ela distorce a discussão, distorce a conversa, e na mente dela aquilo parece algo catastrófico. Parece assim uma agressão, ela está sendo vítima de uma violência psicológica. Ela reage como se ela estivesse sendo totalmente injustiçada na relação. Então neste contexto, ela se sente no direito de reagir dessa forma. Ela aprendeu mecanismos de defesa ao longo da sua existência, que são bem incisivos, bem rígidos, e diante de uma situação em que ela se sinta, porque ela está percebendo a realidade dessa forma, ela se sinta injustiçada, ela pode reagir assim, mesmo que para isso ela tenha que te descartar, te bloquear, enfim, fazer várias coisas que te façam sentir rejeitado. E a terceira causa, então, o terceiro motivo que faz a pessoa com esse diagnóstico te descartar com tanta frequência, é a incapacidade de regular as emoções e de lidar com frustrações. Faz parte de todos os transtornos da personalidade do Cluster B a dificuldade para regular as emoções, a instabilidade emocional, a dificuldade para fazer uma autorregulação emocional, para sentir as emoções mudando e para filtrá-las, para regular, para encontrar meios de trazer as emoções para um nível mais ameno, para daí, então, tomar uma decisão. Os transtornos de personalidade do Cluster B, todos eles, vão causar um grande desequilíbrio emocional e exposto a uma variação muito intensa das emoções, qualquer indivíduo pode agir por impulso. Então, se ele está se sentindo profundamente magoado, frustrado, rejeitado, enfim, qualquer que seja o sentimento que esse indivíduo está tendo naquele momento, ele pode reagir também de forma, assim, de hipercompensação, de estar inacessível a diálogo, a mudança, a avaliação do seu comportamento, e pode ter, realmente, esse padrão comportamental. E um quarto motivo, que se a gente fosse abordar aqui com mais detalhes, seria a ativação de alguns esquemas, de alguns traços da personalidade. Aí, falando da terapia do esquema do Jeffrey Young. Mas isso seria assunto para um outro vídeo, assim, só para a gente entender. Quando uma situação ativa um esquema nosso, quando uma fala, quando uma pessoa, quando um contexto, de alguma forma, ativa um esquema nosso, é como se nós estivéssemos adotando uma outra identidade naquele momento. E nós reagimos de forma muito impulsiva por meio daquele esquema que foi ativado, e depois podemos ou não voltar para o nosso modo saudável, para o nosso modo normal de enxergar a vida. Se vocês gostariam de entender melhor como que é essa questão de mudar um lado da personalidade, ter um esquema ativado, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre isso, porque isso é uma coisa bem diferente desses outros itens que eu falei, então, para não misturar os assuntos, eu prefiro falar em vídeos separados. Mas eu quero saber de vocês, se vocês gostariam de entender melhor, assim, o que é essa questão de ter ativação dos esquemas e mudança de padrão de personalidade, deixem aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo completo sobre isso. Por hoje, seriam esses os motivos que fazem a pessoa continuar te descartando, mesmo que racionalmente isso não faça sentido para ela. Espero que tenham gostado do vídeo, e como sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.